Dia 22 de abril foi comemorado o dia do Arterapeuta e aqui em Teresina este trabalho é muito bem realizado pelo Centro Integrado de Reabilitação, CI. A Arterapia utiliza expressões artísticas como mecanismos terapêuticos aos pacientes. Todo esse trabalho proporciona um ambiente de transformação onde a expressão criativa é mais importante ao bem-estar físico e emocional. Vamos conferir na reportagem. Usar simples instrumentos como lápis de cor, pincel, tinta guache, uma tela ou objetos de encaixe desenvolvem uma variedade de benefícios. O trabalho desenvolvido por este grupo de pacientes do Centro Integrado de Reabilitação, CI, tem ajudado bastante na recuperação dos pacientes. É a Arterapia. A pintura em tela feita pela Fabiana, por exemplo, permite a ela se desligar do mundo e se concentrar nos traços, no desenho, nas formas e cores. Uma necessidade de concentração de um trabalho delicado e cuidadoso, algo que tem colaborado no dia a dia da Fabiana. Tem me ajudado muito, até mesmo na coordenação motora, né? Pois é, aí quando eu entrei aqui a primeira vez, no primeiro dia, foi difícil porque eu não estava conseguindo pintar, me concentrar, minha cabeça doeu porque eu já dei AVC, né? Aí minha cabeça doeu e hoje, hoje eu consigo pintar, consigo conversar ao mesmo tempo e só tem me ajudado bastante. Assim como a Ângela, outra paciente do centro. Com lápis de cor e mesmo sem saber das cores, ela usa a imaginação para colorir o desenho, algo que também tem contribuído bastante na recuperação dela. Esse trabalho, ele tem me ajudado em muitas coisas, muito bom. Principalmente em conhecer as cores, eu gosto muito. Às vezes eu fico achando, professor, esse desenho aqui é essa cor. Não, a escolha é sua, faz do jeito que você achar que deve ser. Então eu procuro usar as cores da melhor forma possível. Isso aqui vai ser, eu acho que por enquanto será o meu último tratamento aqui, logo, logo eu treinei alta. E vou sentir muita falta, principalmente do professor Maik, que esse professor aí é tremendo, viu? O Maik, em que a Ângela vai sentir falta, é o arteterapeuta que há 13 anos realiza esse trabalho no CI, que diariamente recebe centenas de pacientes. Ela é feita através da reabilitação física e cognitiva. A gente estimula através de pinturas, desenhos, montagens, entre várias outras atividades, a parte da coordenação motora fina. Desde a questão da consistência de traçado, a capacidade de pressão. Tem toda a questão do acolhimento, do direcionamento das atividades. A gente faz um trabalho de personalidade em relação a cada paciente, daquilo que ele tem mais afinidade. Não formamos artistas, não é esse o objetivo da arte-terapia. Então a gente tem as nossas construções, que são registros terapêuticos e não obras de arte. E dentro desse processo a gente vai agregando esses valores de expressividade, de comunicação, de fortalecimento de autoestima. Por todo o prédio aqui do CI, obras de pacientes da arte-terapia. São trabalhos como esse, que visa proporcionar a reabilitação de cada um deles, proporcionando um ambiente de transformação. A arte-terapia é uma área do conhecimento que agrega o fazer artístico com propriedades terapêuticas e medicinais. Ela atua na parte de prevenção, reabilitação e assistência em casos crônicos. Para mim é muito gratificante ser arte-terapeuta, eu consigo colher bons frutos em relação às atividades que a gente vem desenvolvendo. E todo dia é um dia de descobertas, a gente poder facilitar, proporcionar e induzir pessoas a quebrarem paradigmas em relação à questão das dificuldades que vão aparecendo, não só na parte manual, como também na parte cognitiva. É uma profissão que ainda é um pouco recente, as pessoas ainda estão conhecendo as potencialidades da arte-terapia e é sempre bom a gente poder ver esses frutos sendo bem colhidos ao longo do tempo. A gente falava agora há pouco sobre como tirar as crianças da tela do celular. Olha aí um exemplo, a arte, afinal, a arte é aprendizado, a arte é terapia e a arte transforma vidas.